Fala galera do canal, diretamente aqui do grande torneio de Senador Sá, torneio de nosso amigo Nauvite, hoje 6 de novembro de 2022 Este jogão de sinoco aqui entre Adriano Camusim, Adriano este que vai sair, veste o parceiro, D-10 de Camusim, viu? Os homens vieram junto para o torneio e nos solteis se enfrentaram os dois mesmo São parceiros afora, aqui cada um quer ganhar o cheiro Dois tacos fortes da região de Camusim, né? A Adriana começou a matar as pelotinhas Estava lá, menina aqui um pouco antes de começar o jogo Camusim é bem centralizado aí de várias cidades Tem muitos jogadores se organizando aí para 2023 A gente vai fazer um grande evento aí, viu? Falando com o nosso amigo Adriano, nosso amigo Dedé Vamos fazer um grande evento de sinuca aí em 2023, viu? Parceria com esses meninos, com esses rapazes aqui Com o canal Adriano Sobral, vamos fazer um grande evento Depois a gente vai estar divulgando a data aí Mas bem provável ser em um dos três primeiros meses do ano de 2023 E aí E aí 3, 2, 5, 3, 2, 0. E aí O que é isso, minha amiga Adriana? Aí você vai perder os parceiros, não tem jeito. Aí você vai perder todos os parceiros, viu? Olha a rachada que deu Adriano que é um músico Que é isso, amigo Adriano Aí você vai perder os parceiros desse jeito, viu É, meu amigo Que é isso, amigo Não quis perder os parceiros desse amigo Dedé E deixou de bandeira para o Adriano Matou três lindas bolas e na última passou a bola O nosso amigo Dedé 1 a 0 Adriano Deus é Deus Deus闌 eся doar de existência Deus é ele o rey da necessidade Deus é Deus Tendo que dois condenos O rei do veneno é Deus Amém. 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 Chegou de bola Adriano. Tira uma bola com a mão. Vai se ficando ali. Mas eu não sei se fica desse rei. O jogo dele bem armado. Porém o jogo do Adriano está bem favorável também. Caprichosamente a bola foi ali. Ficando bem armadinho. Vai ter que mexer naquela bola do Dedéu Adriano. vamos... Progressadores que a gente conhecelarını, não vou ser da U2. Périto que é ese rei. Lá agrega oаньter e sí. Lá agrega o goldo da DJ. . 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 E ali jogando aquela bola pro meio Tirando a bola do... Tô abriando, já deixa o tricáter Se não dá ideia, traga a puxida, viu? Tchau, tchau 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 O que ganhou foi Adriano leva a saída O jogo é disputado, é rivalidade entre as cidades A cidade ali de Camusim Dois conterrâneos se enfrentando aqui no torneio Chama papai, chama, chama Chama papai, chama Tchau 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 Amém. Amém. Fiquei jogando de sinuca, viu? Um a um é o placar que ganha essa partida, avança de fase no torneio. A Adriana vai bem próximo de avançar, não sei se vai só a mano, vai logo matando a bola. Foi deixando daquele jeitinho, viu? Pelo jeito o Dedé foi dando uma sinuca no Adriano. Mais uma vez, o Dedé foi dando uma sinuca no Adriano. É na base da defesa do tempo, viu? Se bater, vem pro rome que ela cai. Mas bateu. Mas não caiu. E aí, que é isso, Dedé? É só na categoria, viu? E vai sempre se defendendo naquela bola, o lado é dentro. Agora foi pra trancada e o Adriano deu aquele sorriso e trancou a partida e faz dois a um. Dois parceiros lá de Copa Municipal. Não queria pegar ele, mas foi o jeito. Na hora que as cobras se encontram, elas mesmas se engolem, né? Ó, 2023, vai estar ajeitado no ano. Vamos fazer um grande evento lá em Cabucinho. Pronto, tamo junto, galera. Um abraço a todos. Até a próxima.